Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadragésimo programa Momento Luz, aqui que vai ao ar, na Rádio Transcendental, todas as quartas-feiras, às 21 horas, e também o vídeo fica à disposição aí no meu canal do YouTube, né? Então sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um programa, que é o programa que a gente vai falar da continuidade à série, do entendimento e da compreensão do estudo dos chakras, do ponto de vista da psicossomática, ou o estudo dos nossos centros de força, dos nossos centros de energia, aqueles centros que movem a nossa vontade, movem o nosso ânimo, movem o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano. Então são esses centros de força. Então hoje a gente vai falar sobre o centro de força do frontal, o chakra frontal, que está relacionado à intuição, clareza mental, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de compreensão e percepção do universo à nossa volta, percepção dos nossos sentimentos. Então é um chakra extremamente importante. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre ele, como equilibrar, como identificar desequilíbrios, por que a gente sofre alguns desequilíbrios nos nossos centros de força. Então a gente está dando aqui uma pincelada nessa série. Então se você não viu os outros chakras, a gente começou do chakra básico, né? Que é da base, da coluna. Falamos do esplênico, falamos do gástrico ou umbilical, falamos do cardíaco, do laríngeo e agora estamos no frontal. E o próximo programa vai ser o último da série, que é o nosso coronário, o chakra coronário. Então eu estou falando dos sete chakras básicos, os sete centros de força principais. Mas sabemos que temos outros centros de força que regem o nosso organismo, todo o nosso sistema psicoemocional. Então eu sou a Priscila Edites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa também. Trabalho com várias técnicas integrativas, da medicina integrativa, medicina complementar. E eu trago aqui esse conteúdo de forma, trazendo uma contribuição, né? Para as pessoas, até para as pessoas que eu atendo. Mais informação, porque não dá tempo da gente passar toda a informação na consulta. Então fica como um material a mais de conhecimento, de informação. Sempre eu trago temas para o autoconhecimento, ligados à medicina holística, medicina integrativa, para a nossa autotransformação, questões psíquicas, crescimento, desenvolvimento pessoal, psicológico, emocional. Sempre nessa linha aí para a gente buscar esse crescimento interior, essa alquimia interior. Então vamos ao nosso tema de hoje, só subir um pouquinho. E falando um pouquinho do meu trabalho, quem quiser saber mais tem o meu blog, que é prisciladites.blogspot.com. E eu deixo aqui também o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214. Então quem quiser saber mais é só entrar lá nos meus canais, tem o meu Instagram, prisciladites, né? E tem também o meu site, o meu e-mail, que é prisciladites, arroba gmail.com. Então trabalho com essas técnicas de uma forma mais específica e mais direcionada há mais de cinco anos. Então atendo adultos, jovens, crianças, casais. Então eu tenho um consultório que eu atendo aqui em Perdizes, próximo ao Hospital São Camilo, aqui na região da Pompeia, em São Paulo. E atendo online também para todo o Brasil, outros países. Então a gente também usa essa ferramenta usando a tecnologia a nosso favor, né gente? Então eu atendo também à distância. O pessoal que não pode estar aqui presencialmente em São Paulo não tem problema nenhum. A gente consegue fazer o atendimento à distância, tá bom? Então o chakra frontal, né, falando um pouco mais detalhadamente, assim, a gente percebe que os nossos centros de força, eles são diretamente afetados pelo nosso volume de trabalho, pelo nosso volume de situações emocionais que a gente vive, pelo nosso estresse, pela forma como a gente se alimenta, pela forma, o tipo de conteúdo que a gente absorve ao longo do dia, o tipo de música, Então, gente, os centros de força, eles sofrem impactos de tudo que a gente absorve à nossa volta. Seja através do alimento, seja através do ambiente, seja através das pessoas. Recentemente teve algumas pesquisas que mostraram que o estresse também está ligado, né, o estresse, por exemplo, você conviver com pessoas num ambiente muito estressante, esse estresse acaba contagiando o seu campo psíquico, o seu campo emocional e a tendência a você se tornar uma pessoa estressada também é maior. Então, algo que a gente já percebia no nosso dia a dia, né, quando a gente falava, nossa, essa pessoa está um pouco carregada hoje, nossa, essa pessoa está um pouco estressada. Então, a gente já tinha essa percepção empírica, né, do nosso dia a dia que o estado emocional da pessoa que está do seu lado afeta o seu estado emocional. Então, agora a ciência vem fazendo pesquisas, estudos na área da neurociência, da psicologia, percebendo que realmente isso acontece de fato, né, a pessoa estressada acaba contaminando quem está à sua volta também, usando a palavra aí contaminação no sentido da contaminação emocional, né, e aí cabe a nós fazer essa autoproteção, fazer esse fortalecimento da nossa imunidade emocional, porque, gente, nós muitas vezes vamos estar desequilibrados energeticamente, desequilibrados emocionalmente e vamos acabar afetando quem está à nossa volta. E, por outro lado, a gente pode estar super bem num dia que a gente está super tranquilo, em paz e vem uma pessoa e a gente acaba absorvendo. Então, a gente tem que buscar essa compreensão. Então, quanto mais consciência de como que funciona o nosso sistema emocional, psíquico, como que funcionam as nossas emoções, quanto mais a gente mergulhar nesse campo emocional, mais autocontrole, né, mais discernimento, mais domínio do nosso emocional. Por isso que é importante esse mergulho aí do autoconhecimento. Compreensão dos nossos gatilhos, compreensão do momento que a gente já está ficando um pouco mais estressado, tudo isso faz com que você evite que aquele gatilho seja disparado. Então, esse é o raciocínio, o objetivo principal desse autoconhecimento, de uma terapia mais relacionada ao equilíbrio emocional e psíquico. Então, por isso que a gente, tudo que a gente vive acaba afetando os nossos centros de força. E aí eu tenho dito, né, nessa série, definido um pouco mais o que são os centros de força ou os chakras, né. Então, eles acabam, eles acabam permeando, né, esse campo nosso vibracional, esse campo energético. Eles são responsáveis por todo o nosso estado psíquico. Eles são influenciados e são influenciáveis, né, por todo o nosso estado psíquico, em relação ao nosso autocontrole, ao nosso autodomínio. Tudo isso vai estar interferindo aí nos nossos centros de força. Então, desde as ações mais simples do dia a dia até as ações mais complexas. Então, pesquisas também mostram que a gente tem, em média, 60 mil pensamentos. Eu não, eu agora, como eu tô, não posso parar. Ou é 60 mil ou 60 milhões de pensamentos por dia. Então, gente, olha a quantidade de pensamentos que nós temos. É um número, assim, exorbitante de pensamentos. E todos esses pensamentos vão gerar um impacto no nosso campo psíquico, no nosso campo emocional, no nosso campo vibracional. E gera esse impacto nos nossos centros de força. Esse é o princípio, bem, de uma forma bem simples, bem básica, o princípio das doenças psicossomáticas, do que a gente somatiza, né? As doenças que a gente acaba somatizando a partir desse nosso estado psíquico, que tá completamente vinculado aos nossos centros de força. Aqueles centros de energia que movem o nosso organismo, tá? Então, antes de a gente falar um pouco mais do chakra, eu vou trazer aqui alguns florais que eu trabalho na minha clínica. São florais alquímicos, então, relacionados a esse chakra. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar do magnólia, né? Que é esse chá, esse floral, que trabalha bastante o campo psíquico. Então, o magnólia, ele, quando a pessoa toma esse floral, ele é um floral que desperta os nossos potenciais. Ele vai trabalhar também mergulhando no nosso registro, no nosso eu mais profundo, naquele registro mais inconsciente. E aí, traz promovendo insights, ele promove um pouco, ele aflora os insights, ele aflora a nossa capacidade de raciocínio, né? Ele melhora todo esse campo. Aí, principalmente da região do frontal. Criatividade, intuição, a gente acreditar na nossa visão do futuro, aquela percepção de futuro, esse floral magnólia vai estar contribuindo pra isso. Um outro floral muito interessante que eu trabalho também é o lótus. Lótus também é um floral de iniciação, é um floral de aflorar as nossas percepções, a gente confiar mais na nossa espiritualidade, confiar mais na nossa essência, na nossa força interior. Então, é um floral que vem lá da natureza pra aflorar essa natureza que a gente tem aí, essa força interior que a gente tem, e às vezes a gente não acredita. Um outro floral ligado também ao chakra frontal é dália. Então, é esse floral aqui, dália, essa flor, né? Que tá ligado também a esse chakra frontal, né? Esse chakra aí do terceiro olho. Um outro que eu trouxe também é o água-pé, né? Pra vocês anotarem aí, são algumas opções de florais aí que eu trabalho na minha clínica, são florais alquímicos, tá gente? Específicos pra tratamento de questões do chakra frontal. Outro exemplo também é o floral concentração, que trabalha diretamente a questão da melhoria do foco, da concentração, dispersão mental, que tá relacionado a esse chakra também, excesso de pensamento acelerado, a gente não consegue desligar. Um outro floral que também trabalha, esse chakra é o floral da inspiração. Então, inspiração pra quê? O momento de a pessoa tá escrevendo um livro, tá escrevendo um projeto, tá escrevendo uma tese de mestrado, de doutorado, não vem a inspiração, não consegue manter o pensamento, uma linha de raciocínio, não consegue criatividade pra desenvolver uma ideia, é um floral que aflora esse processo de inspiração, de você manter a mente tranquila, a mente calma. Falando em calma, um outro floral que eu trabalho bastante na questão da insônia, que tá ligado a esse chakra também, a gente vai ver, na questão da insônia é o floral calma. Então, ajuda bastante a equilibrar a questão da insônia. Então, gente, como o Jung falava, né, Então, o sintoma é, de fato, a representação de que algo precisa ser equilibrado, de que algo precisa ser tratado. O sintoma é um grito de socorro do nosso organismo. E, quando a gente vive um sintoma, é claro que não é bom, é claro que não é legal, ninguém quer viver um sintoma, ninguém quer ter uma alergia, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar com dores. Mas, quando o sintoma se manifesta, é porque algo precisa ser analisado de uma forma mais profunda. E o Jung ainda complementa nos seus estudos, falando que o sintoma, ele só vai conseguir ser realmente superado se você entender a causa raiz daquele sintoma. Se a gente não entende a causa raiz, aquele sintoma continua persistindo. Então, a pessoa que tem chaqueca, que tá relacionado a esse chakra frontal, se ela não compreende o que tá acontecendo no campo psíquico dela, nas relações interpessoais, o que tá acontecendo no seu ambiente, se ela não para pra fazer uma análise direcionada pra isso e compreender quais são os gatilhos que acionam aquele processo de enxaqueca, ou aquele processo de pânico, ou aquele processo de depressão, ou aquele processo de dores nos olhos, ou aquele processo de conjuntivite, qualquer... Eu tô falando só desses sintomas da região do chakra frontal. Se você não compreende quais são esses sintomas, o que o Jung nos traz? Traz que o sintoma vai continuar se repetindo. Então, por isso, a importância do seu processo de autoconhecimento. Porque algo no seu ambiente, nas suas relações, no seu interno, motiva o aparecimento desse sintoma. Ok, gente? Então, florais alquímicos, esses florais que eu trabalho, eles são medicamentos vivos. Eles são medicamentos 100% orgânicos, naturais, sem contraindicação. Então, eu trato vários casos. Não é pra substituir tratamento médico. Eu deixo bem claro em todos os meus vídeos. Enfim, é um tratamento integrativo. É um tratamento complementar. Todas as abordagens terapêuticas da medicina integrativa e da medicina complementar, que foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que tá lá na lei que foi reconhecida, tá lá no site do Ministério da Saúde, pra quem quiser saber mais, são práticas que integram a saúde. São práticas que ajudam a medicina alopática, a medicina convencional, a medicina tradicional. Não é pra substituir, é pra ajudar a recuperação do paciente, é pra ajudar a compreensão do paciente, é pra ajudar a compreensão do seu estado psíquico, é pra complementar a medicina convencional. Então, a medicina holística, a medicina integrativa, ela vem pra complementar, ok? Então, são tratamentos que a gente acaba trabalhando no campo emocional, trabalhando o campo psíquico, enquanto a medicina tradicional trabalha no físico. Então, é complemento, tá, gente? Os sintomas psicossomáticos, eles são sinais importantes. Então, é isso que o Jung e outros pensadores, o Jung, pra quem não conhece, quem quiser saber mais, era um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, que aprofundou bastante, aprofundou de uma forma muito completa e muito intensa a compreensão dos sintomas, da psicossomática, enfim. Então, quando a gente analisa esses sintomas, o sintoma é uma ferramenta importante pra gente entender o que está acontecendo no nosso interior. O que o nosso inconsciente está tentando nos alertar? O que o nosso inconsciente está tentando dizer? O que o nosso corpo está tentando trazer à tona? E aí, falando um pouco mais profundamente do chakra frontal, então, gente, chakra frontal, vamos lá, está ligado ao quê? Se a gente for analisar fisicamente, ele está ligado ao encéfalo, a glândula pineal, glândula pineal está ligada a esse centro de força, região dos olhos, porque essa região aqui da testa, né? Então, região dos olhos, ouvidos, nariz, adenoide, parte superior da boca. Então, qualquer sintoma que tiver aqui nessa região, algum sintoma físico, rinite, sinusite, conjuntivite, conjuntivite, problema no ouvido, zumbido no ouvido, eu atendo clientes com zumbido, pessoas que estão com dificuldade de concentração, de foco, tudo isso está relacionado ao desequilíbrio desse chakra. A gente vai entender como equilibrar, como identificar e por que esse desequilíbrio. Bom, no comportamento, o que esse centro de força interfere no nosso comportamento? Interfere na questão da nossa intuição, interfere na nossa visão de futuro, a gente tomar uma decisão, então, se esse chakra ou esse centro de força, ele não está bem equilibrado, você não consegue direcionar a sua vida, você tem dificuldade de se posicionar, você tem dificuldade de fazer uma escolha, por exemplo, uma escolha profissional, uma mudança de carreira ou uma mudança de qualquer decisão na vida, você fica com dificuldade em decidir, dificuldade em refletir sobre a própria vida, a pessoa não quer nem refletir, não quer nem conversar sobre si mesma, por exemplo, bloqueio na sua capacidade de observação, então, a sua visão em relação aos seus relacionamentos fica um pouco distorcida, então, por exemplo, você acha que tem uma discussão e você acha que você está certo, você não consegue olhar o outro lado, porque você está com o chakra obstruído, você não tem espaço para conseguir fazer esse exercício mental e conseguir olhar a situação em novos ângulos, você fica com o chakra completamente obstruído, então, a sua capacidade de observação também fica muito limitada. Dificuldade de aprendizado, dificuldade de reter conhecimento, você lê, lê, parece que não leu, tudo isso é o desequilíbrio desse chakra frontal. Excesso de pensamentos, pensamentos acelerados, gente, também, quando você está com cansaço mental, fadiga mental, Então, esse chakra frontal também é chamado do terceiro olho, a cor dele é a cor anil, o azul índigo, também tem alguns tratamentos, inclusive um tratamento que eu trabalho, a gente também trabalha com o amarelo, porque o amarelo intensifica a criatividade, intensifica o processo de de fortalecimento do sistema nervoso central, e ele tem total a função psicológica, a função mental, trabalha diretamente com aquelas glândulas mestras, que é a hipófise e a pituitária, responsável pela organização, pelo funcionamento de todas as outras glândulas, então, olha só a importância desse centro de força, também é chamado do sexto chakra, em algumas literaturas, é através dele que a gente consegue produzir os nossos pensamentos, a gente consegue idealizar o que a gente gostaria, a gente consegue idealizar a nossa vontade, os nossos projetos, a nossa motivação, é através dele que a gente motiva para continuar indo em frente, aquela nossa sabedoria natural, é através dele que a gente consegue ter clareza sobre as nossas ideias, a nossa sabedoria interior, tá? Então, falando um pouquinho desse chakra, no próximo bloco, aí eu vou falar um pouco mais a fundo sobre a harmonia desse chakra, o desequilíbrio, como equilibrar, e algumas dicas e técnicas para a gente fazer o reequilíbrio desse chakra, tá bom? Principalmente quando a gente sente esse desconforto, pode ser um desconforto físico, como eu citei em alguns exemplos, mas pode ser também um desconforto no comportamento, como a gente viu, uma falta de segurança em decidir, uma falta de visão, não consegue, pouca criatividade, dificuldade na concentração, então, analisando, faz essa autoanálise e perceba se você tem sentido algum desses sintomas, seja no campo físico, seja no campo comportamental, de desequilíbrio, que representa o desequilíbrio do chakra frontal, tá bom? Então, até o próximo bloco. Olá, pessoal! Então, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, do nosso quadragésimo programa, Momento Luz, estamos falando sobre o chakra frontal, né? Eu sou a Priscila Ditt, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, e vamos agora falar diretamente, porque o tempo é curto, né? Vamos falar da harmonia do chakra, do desequilíbrio, como a gente tratar isso, lembrando, gente, que toda abordagem que eu trago aqui é uma abordagem da medicina integrativa, então, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com aspectos religiosos, é justamente o que a gente tem estudado na medicina psicossomática, na medicina integrativa, para equilíbrio do psiquismo, do nosso campo emocional, do nosso campo mental. Então, não tem nenhuma conotação religiosa. Então, apesar da palavra chakra ou chakra vinda de uma cultura oriental, do oriente, né? Principalmente da Índia e tudo mais, a gente só aderiu a esse termo, mas a gente pode chamar de centro de força, centro de energia, centro psicossomático, enfim. Então, quando a gente fala do chakra frontal, quando ele está em harmonia, o que a gente vai perceber? A gente vai vivenciar uma mente, assim, uma organização dos pensamentos de uma forma mais clara, mais consciente. Então, algumas pessoas que eu atendo falam, nossa, Priscila, eu comecei a tomar o floral, porque o floral, gente, ele acelera esse processo de reequilíbrio do nosso metabolismo. O floral, ele realmente é uma química, né? Então, ele é uma substância química que entra em sintonia com o nosso sistema nervoso central e ele provoca uma química. Então, por isso que o floral acelera, né? Então, as pessoas falam, nossa, eu comecei a tomar o floral e já estou sentindo, assim, mais clareza, mais equilíbrio, eu estou sentindo, assim, mais discernimento no meu dia a dia, eu estou sentindo mais autocontrole nas minhas atitudes. Então, eu escuto uma série de relatos positivos já na primeira semana do floral. Então, você vai sentir, assim, quando você está com o seu chakra frontal mais equilibrado, você vai sentir as suas ideias fluindo de uma forma mais clara, mais assertiva. Você vai conseguir, quem pratica meditação, mindfulness, ou meditação, qualquer outra linha de meditação, vai conseguir perceber que você consegue entrar no estado meditativo de uma forma mais profunda, mais intensa. Então, você vai perceber que o seu processo de meditação, ele é mais equilibrado, você vai conseguir mais autocontrole mental, tá? O que mais que a gente pode perceber? O chakra em harmonia, a gente consegue ter mais criatividade no nosso dia a dia, a gente consegue fazer uma leitura e captar essa leitura, ou seja, e reter aquele conhecimento, a nossa capacidade de aprendizado, né, gente, de reter conhecimento, fica mais aflorada, fica mais equilibrada, fica mais fluida. E, por outro lado, quando tem o desequilíbrio desse centro de força, né, do frontal, é quando ele tá girando, a gente, se a gente for fazer uma medição, por exemplo, com o pêndulo, tá? Então, falando da medição com o pêndulo, que é uma das abordagens que eu trabalho, é o realinhamento energético, então eu faço a medição com o pêndulo específico pra gente ver como é que tá o seu campo vibracional. Então, se o seu campo tá vibrando, se o pêndulo tá girando no sentido horário, e aí você tem que analisar se tá girando rápido, se tá girando lento, se tá girando... Mas se ele tá no sentido horário, demonstra uma harmonia, um equilíbrio do seu centro de força. Mas se ele tá meio lento, ou com o giro muito pequeno, né, não tá com o giro muito intenso, ele tá meio lento, demonstra um enfraquecimento dessa região, um enfraquecimento da energia da região, do chakra, né? Se ele tá no sentido anti-horário mesmo, aí realmente demonstra um desequilíbrio. Provavelmente, gente, quando o chakra ele tá no desequilíbrio, a chance de manifestar um sintoma mais pra frente é maior. então demonstra que o chakra já está em desequilíbrio energeticamente e provavelmente vai somatizar algum sintoma em breve, tá? Então, o desequilíbrio é quando tá no sentido anti-horário e quais são as outras formas de identificação, como a gente tem visto. Não só com o pêndulo, a gente pode identificar através do nosso comportamento, através das nossas atitudes e através dos sintomas físicos. Então, por exemplo, quando a gente tá com excesso de pensamento, pensamento muito acelerado é desequilíbrio do frontal. Quando a gente tá com confusão mental, então a gente não quer pensar em nada, a gente tá cansado, a gente começa a ler e não consegue. Pensamentos negativos o tempo inteiro, então você tem, começa a surgir medo, medo de acidente, medo de assalto, um pensamento muito pessimista também, então, ai, não vai dar certo, ai, não vai funcionar, não acredito nisso, não tô acreditando nem nada disso. Então, isso é um desequilíbrio do seu campo mental. Começa a ter conflitos de ideias constantemente com outras pessoas. A mente, o que que isso representa? Uma mente muito rígida, né, a gente fala, a pessoa tá com cabeça dura, né, então a pessoa com a mente muito rígida, uma pessoa muito resistente à mudança, eu sempre pergunto isso nos atendimentos, você tem resistência à mudança, você é uma pessoa resistente, então, muita resistência à mudança é um bloqueio dessa região do frontal, não consegue materializar as próprias ideias, não conseguir materializar, então você pensa, pensa, tem várias ideias, mas você não consegue concretizar no mundo, né, externo, de fato, esquecimentos, sabe, pequenos lapsos de memória, pequenos esquecimentos constantes, é o enfraquecimento da região do frontal, aí vem dores de cabeça, tonturas, como a gente viu, zumbido do ouvido, todos os sintomas, labirintite, todos os sintomas relacionados aos olhos, nessa parte mental, a região do nariz, também, dos ouvidos, pode representar um desequilíbrio também dessa região. E aí, como a gente melhorar, então, se a gente sentir alguns desses sintomas, né, a gente perceber no nosso dia a dia, como melhorar, gente, ó, então, uma das formas, ó, primeiro ponto, pra melhorar, a gente pode procurar um tratamento, né, uma terapia de reequilíbrio dos chakras, então, por exemplo, eu trabalho, quais são as terapias que eu trabalho hoje, mas tem outras, tá, gente, tem todas as terapias integrativas, é o que eu sempre falo, todas as terapias integrativas e complementares, tem uma lista enorme lá no Ministério da Saúde, aprovadas, todas as terapias integrativas estão trabalhando com o reequilíbrio dos seus centros de força, tá, aí você tem que ver qual é aquela técnica que vai entrar em mais sintonia com o seu organismo, então, acupuntura, reflexologia, EFT, floral, o realinhamento, o reiki, aromoterapia, meditação, não importa a técnica, gente, é uma lista imensa, todas estão atuando no seu campo vibracional, no seu campo psíquico, no campo mais profundo, tá, então, primeira sugestão, uma limpeza energética que é o que eu faço aqui no consultório, esse tratamento eu só faço presencialmente, pra quem tá ouvindo, quem mora em outros estados, meus clientes, eu só trabalho com esse tratamento de realinhamento energético de chakras presencial, por que, gente, porque eu trabalho com várias técnicas ao mesmo tempo, como aromoterapia que é no ambiente, a reflexologia que é pra gente tratar alguns pontos nos pés e nas mãos, e o próprio realinhamento que eu trabalho pra medir o seu chakra, eu meço presencialmente com a pessoa na maca e tudo mais, mas essa é uma abordagem que você pode procurar pra trabalhar, pra buscar essa integração dos seus chakras, também fazer uma avaliação de como que tá os seus centros de força, fazer essa auto-observação também na questão do comportamento, no temperamento, fazer uma auto-observação do seu equilíbrio energético, como que tá a sua vibração, outra forma de tratamento são os florais, eu trabalho com a linha específica de florais alquímicos, mas você pode buscar algum floral que você sinta esse reequilíbrio, outra sugestão é a meditação, então você fazer, seja lá qual for a abordagem da meditação, se você conseguir fazer 5 minutos por dia, então você pegar uma música de reequilíbrio, pegar uma música que vai entrar numa sintonia mais profunda, elevar mais o seu padrão mental, o seu padrão vibracional, se você conseguir 5 minutos já ajuda bastante, tá gente, então já ajuda a trazer esse reequilíbrio diariamente, pode ser ao acordar, na hora de dormir. Uma outra dica é você trabalhar com a água solarizada, tem até um vídeo sobre água solarizada e no meu canal, que é pra você, você pode buscar, pegar uma garrafa de vidro, tá, vidro mesmo, e aí você coloca papel, ou você coloca papel solofone em volta da garrafa, ou você pega uma garrafa que seja da cor azul, que aí você vai estar direcionando mais pra essa região mental, e aí você deixa a água ali durante o dia, captando essa energia solar, e no dia seguinte você toma água, ou quando a água estiver mais fria, você põe na geladeira e você toma essa água solarizada, tá, focado mais na região do azul. Outra dica é você mentalizar o azul no seu chakra frontal, você mentalizar uma bola de luz azul, se você tá ansioso, se você tá nervoso, eu sempre sugiro isso, você mentalizar o azul pra trazer esse reequilíbrio naquele momento, se você vai pra uma reunião difícil, se você vai ter uma conversa difícil com alguém, se você tá ansioso pra alguma resposta, mentaliza o azul no seu frontal, se você não tá conseguindo estudar, para dois minutinhos, mentaliza o azul, tenta retomar os estudos, também é uma outra sugestão. E aí, outras questões que a gente pode também analisar pra tentar identificar esse desequilíbrio do chakra. Então, como estou me sentindo em relação às minhas habilidades intelectuais, eu sou muito crítico em relação a mim mesmo, a questão da crítica, eu tenho tido medo constante, eu tenho tido sensação de perseguição, eu acho que as pessoas me criticam demais, também é uma outra pergunta, eu julgo demais as pessoas, olha só, julgamento, tá gente, tem a ver com esse chakra, então eu julgo demais as pessoas, eu sou uma pessoa que julgo o tempo inteiro, e eu já rapidamente já falo, ah, você fez isso porque você é assim, isso é um julgamento precipitado, então se você julga de forma precipitada, de forma constante, é uma constante pra você, é um desequilíbrio do seu chakra frontal, tá, a questão da crítica excessiva, do julgamento excessivo, outro ponto é a questão da culpa, eu me culpo constantemente, eu me sinto culpada em relação, eu tenho muitos pensamentos de culpa, também demonstra um desequilíbrio do chakra, eu sou receptivo a outras ideias, eu aceito as ideias com facilidade, outra pergunta, como está a questão do meu discernimento, eu estou conseguindo decidir, eu tenho firmeza na minha decisão, né, eu tenho me recusado a viver experiências, então as pessoas me convidam pra sair, me convidam pra fazer algum tipo de experiência, eu acabo recusando, eu acabo recuando, também é uma análise pra ser feita, tudo isso a gente tá falando já do comportamental, né, eu acredito nos meus pensamentos, eu acredito nas minhas ideias ou eu duvido da minha capacidade, a dúvida, gente, é um desequilíbrio do chakra, então dúvida em relação a tudo, né, dúvida em relação a decisão que eu vou tomar, dúvida se eu vou, se eu fico, dúvida se eu saio ou se eu fico em casa, dúvida se eu como, gente, observe o seu nível de dúvida no seu cotidiano, essa já é uma recomendação terapêutica, a auto-observação, dúvida se eu vou comer pizza ou se eu vou comer, então a pessoa que tem muita dúvida, né, que tem muita dificuldade, isso gasta muito tempo, gasta muita energia e demonstra um desequilíbrio do seu chakra também. O outro ponto que a gente pode analisar nessa região é essa questão da minha coragem, né, de enfrentar novas situações, então como está o seu nível de coragem, o nível de mudança de padrões, então como que eu analiso e como que eu reajo às mudanças, também está relacionado a esse chakra aí, e como o meu discurso condiz com os meus pensamentos, então o que eu falo, o que eu emito, a minha prática condiz com o que eu penso, né, eu consigo vocalizar aquilo que eu penso, eu pratico o que eu penso ou a minha prática está desalinhada desalinhado, a minha comunicação, o que eu verbalizo não está coerente com os meus pensamentos, também é uma forma de análise. Fazendo um link com a astrologia alquímica, que é uma das ferramentas também que eu trabalho para essa autoanálise, esse autoconhecimento, a gente vai trabalhar, esse chakra está ligado a o que? A casa 12, desculpa, a casa 11 e a casa 9. A casa 11 que está ligado a urano, aquário, elemento ar, casa 11 e a casa 9 que está ligada ao fogo, a sagitário, está ligado também a visão de futuro, a minha intuição, a minha força, a minha sabedoria, a minha capacidade de vencer desafios, também está ligado a essa região aí. Então, quando eu trabalho o equilíbrio desse chakra, eu vou também analisar, se a pessoa está passando em atendimento comigo, eu vou analisar quais são as interferências no mapa natal, ou seja, no mapa do nascimento, se a pessoa tem algum planeta retrógrado, se a pessoa tem alguma quadratura, algum trígono, alguma coisa que a gente pode trabalhar, uma interceptação em uma dessas duas casas, também interfere diretamente ainda no seu equilíbrio, você vai ter mais dificuldade ou vai ter mais facilidade, a gente pode exaltar isso através da terapia alquímica. Então, gente, quando a gente faz esse mergulho, essa análise profunda, faz essa reflexão, a gente pode observar se o que precisa melhorar, se a gente está precisando buscar um reequilíbrio de verdade, a gente tem que ter essa clareza, até para reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Então, um outro exercício muito importante quando você estiver fazendo, ouvindo uma música ou fazendo uma meditação, é você observar a sua respiração. Então, você fazer inspirações profundas, inspirações longas e observar, sempre manter a observação na sua respiração. De preferência, quando inspirar uma outra dica, você vai inspirar o azul e expirar o dourado, é uma dica. Então, você inspira azul, expira dourado e vai fazendo esse exercício mental durante a sua meditação. Isso acalma, fortalece todo o seu sistema nervoso central, o dourado, o azul acalma. Então, tem todos esses benefícios dessa terapia que a meditação não deixa de ser uma terapia energética para o nosso amadurecimento. Então, a gente sempre encerra o programa fazendo uma meditação e eu vou fazer uma meditação focada, então, no nosso chakra frontal, na nossa intuição, na nossa capacidade de discernimento, no nosso equilíbrio mental e emocional. tá bom? Então, nesse momento, respire fundo, se concentre um pouco mais a fundo na sua respiração. Relaxe completamente os seus pensamentos, relaxe os seus braços, relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente. Mantenha a atenção plena na sua respiração. respire profundamente e relaxe. Relaxe os olhos, leve sua consciência para a região dos olhos, relaxe os seus olhos, relaxe as maçãs do rosto, relaxe os ouvidos. Relaxe completamente todo o seu aparelho respiratório, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Ao inspirar, mentalize uma energia azul, preenchendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Essa energia azul vai trazendo uma sensação de equilíbrio, de paz, serenidade e harmonia. Se tiver dificuldade em manter o pensamento nessa energia azul, mentalize o céu, olhe para o céu, mentalize um céu azul intenso, observe as nuvens, observe o azul do céu e mantenha sua mente concentrada nesta imagem. Respirando profundamente, mentalize uma luz branca e amarela entrando no alto da sua cabeça, preenchendo todo o seu corpo até os pés. Essa energia vai trazendo uma sensação de paz, de proteção e de fortalecimento de todo o seu sistema nervoso central. gratidão mais uma vez e agradeço a todos que acompanharam aqui o programa. Quem quiser saber mais, eu tenho um grupo no Telegram, o Alquimizes, eu tenho um grupo no WhatsApp também, tenho o meu WhatsApp que é o 011 979 69 92 14 979 69 92 14 Quem quiser saber mais sobre a terapia de realinhamento energético e outras terapias que eu trabalho, tem lá no meu site prisciladitz.blogspot.com Tem também o meu Instagram que é prisciladitz. Também trabalho com todas, várias técnicas da psicoterapia, do atendimento terapêutico para reequilíbrio mental, emocional. Então, mais uma vez, gratidão por estarmos participando de vida